Da mesma forma quando você chegou no Esporte Interativo Você lembra que a gente fez um vídeo Foda pra você Todo mundo fazendo decreto e tal Quando Não sei se foi o Mazzei na época Eu não lembro se era o Mazzei que era o chefe lá Ou se era o Kaká, não me lembro Botou no grupo, a gente tava meio que descendo a escada ali Dois ou três Amigos nossos Torceram o nariz, sem te conhecer, pô Eu não te conheci pessoalmente, mas eu tinha uma porrada de amigo em comum E eu também não vou ficar fazendo fofoca que nem combina comigo Eu quero que todo mundo seja feliz e ganhe seu dinheiro E vá ser feliz e não encha O saco da gente Pô, mas esse cara aí, que é a fama dele Aí fui, acho que foi o Mazzei e o Formiga Que falou, mas tu conhece o cara Tu já conviveu com o cara e tu foi lá E ficou lá com a gente, pelo menos aqui a experiência aqui do Rio Que depois a panela foi pra São Paulo Tudo bem, panela foi pra quem tá de fora Né, eu não sei o que você arrumou Lá tu caiu também Não, lá foi o que eu arrumei Que eu pedi a separação da minha esposa Já pediu a separação? Não É, então pede pra você ver Mas ninguém demitiu ninguém porque pediu o divórcio Daí ela foi no UOL, foi no caralho, foi em vários lugares Falar mal de mim Pegou umas três ou quatro palavras da moda Que tava muito em alta Que foi aquela época, inclusive, que teve a do Neymar Teve a do Dudu, sabe? Que era a Nájila lá Que tudo ficou provado que era mentira Inclusive o meu, inclusive o UOL Perdeu a causa e tudo Só que ninguém sabe Você processou eles Claro E ganhou? Muito Mas muito O cara foi mandado embora Ela foi, pegou, aproveitou que eu tava bem No Esporte Interativo, fazendo final de Liga dos Campeões Eu lembro disso Foi com o Zico, não foi? Não, o Zico já tinha saído já Foi com o VS, né? É, todo mundo foi com o VS Não tem, às vezes não vai o narrador, mas vai o VS Às vezes não vai a transmissão Não tem a final Mas o VS tá lá Ele foi em todas, meu amigo Você acha que o quê? O Babuíno é... Homem Babuíno E ele botou uma peruca agora Que tá uma coisa... Ele tá de peruca? Ô Babuíno, pelo amor de Deus, cara Você é um homem velho já Tem filho Ele tá... Quer ficar bonito agora, meu? Ele é vaidoso Vitor Sérgio é vaidoso Mas não pode, cara Que isso? Você tá magrela agora, pôs Mas eu tô pra ficar vivo, cara Não quero ficar bonito Os caras falam que eu pareço Uma capivara raquítica agora Mas tu tomou... Tu assinou um contrato Com aquele time da França? O Zempick de Marsella? Não só isso O Chip, o caralho Meu corpo parece uma aula de laboratório Isso aí que tá azul Aí eu bebo, me cago todo Para, cara Que parê Não vai mudar essa porra Da história nojenta aqui, não Negócio do tapete Que cagou no tapete novo Que tua cunhada pisou na bosta Pô, deixa eu ver a história dele Como é que fala? Escatológica É Troço horroroso Não, mas aconteceu Aconteceu, virou manchete Aí eu... O que você tá falando? Da demissão do esporte Do TNT Ah, então Aí ela foi Fez os escândalos Pegou umas palavras da moda e tal E como eu tava em alta Que esse que é o cancelamento É quando você tá em alta Pegou um cara bom de caneta, né? Bom... Mal como ser humano Mas bom de caneta Pra fazer aquelas... Pá, Tami... Tami... Tami light, né? Como é que chama? Tami... Ah, as manchetes ali do... Tami Clickbait, caramba E na... Na Turner É o seguinte, meu amigo É o compliance lá É escândalo Primeiro manda embora Depois a gente vê E nessa eu fiquei cinco meses na geladeira, cara Que é o pessoal daqui Que sabia toda a verdade Tudo que era... Tudo que tava no processo Eu passava pro pessoal do esporte interativo Eles sabiam toda a verdade Da minha inocência E eles tentando convencer o... O pessoal lá de fora Os gringos De Atlanta É E os gringos, meu Não tem conversa, cara Tanto que na reunião pra me mandar embora Eu tava na pandemia Tava os diretores No computador, né? Eram quatro quadradinhos Eu e três diretor Os quatro chorando Porque ninguém queria Depois que eu... Que era a galera nossa do esporte interativo lá É Tanto que depois eu vi até no YouTube Acho até que os caras gostavam de mim Mas... Aí eu vi quanto de dinheiro que dava Aí eu olhei pro esporte interativo Tem mais de trinta vídeos Que deu mais de um milhão É, porra Pô, tem vídeo ali Um milhão e meio Tem mais de vinte vídeos Muito vídeo Aí eu vi que eu pagava o meu salário De muita gente lá, cara Quanto é o vídeo de um milhão? Quanto o YouTube paga? Pô, esse mês que eu fiz o Kevin Eu ganhei... É... Trinta e seis mil reais Porra! No mês, né? Mais que um vídeo longo, né? Tinha o quê? Quanto tempo o vídeo? Ah, tinha uns quarenta minutos Cinquenta minutos e tal Um milhão Deu trinta e seis por zero Deu mais de um milhão Deu um milhão e meio